Olá, meus amigos do SBT Meio Dia, tudo bem? A gente está no Canadá, no estado da Nova Escócia, no extremo leste. Aqui é uma cidade chamada Halifax, muito parecida com Florianópolis. Inclusive, aqui nessa cidade de Halifax, existe uma ponte bem parecida com a ponte Estílio Luz. Afinal de contas, essa ponte aqui de Halifax foi feita no mesmo ano e pelo mesmo arquiteto da nossa Estílio Luz. Bom, atrás de mim existe uma arena super bacana com aproximadamente 14 mil espectadores sentados para uma partida de rock no gelo. Você é nosso convidado para sentir essa experiência de um esporte aqui, do lugar onde é bastante frio. For me, Halifax! Galifax! 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 intervalo e as crianças vão dominar a pista de patinação e dar um pouco mais de emoção para essa noite muito especial aqui em Halifax, no Canadá. E falta que essas crianças aí devem ter menos de seis anos, jogam muito melhor do que eu e sabem andar de patins no gelo, coisa que eu não sei. Esse cara é o cara mais bonito que eu vejo em Halifax, meu nome é Chris, Leo, do Brasil, Halifax, é uma cidade muito bonita. Vou tirar uma foto. Não, é filmado. É filmado. É filmado. Eu espero que você tenha gostado de conhecer uma partida de hockey aqui no Canadá. Um esporte tipicamente do inverno que, apesar de parecer um pouco violento, é extremamente familiar. Afinal de contas, a gente pode observar muitos avós trazendo os netos e, claro, os filhos. Falou o Leo Coelho diretamente para o SBT Meio Dia, aí em Santa Catarina.